Olá, pessoal! Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o CyberDefender Early Detection Center versão 3.0. Este software vem com proteção antivírus e antispyware. A proteção antivírus em tempo real, nesta versão gratuita, permite o escaneamento e a remoção de vírus. E a ferramenta antispyware, na versão de teste, permite o escaneamento, porém, a remoção dos agentes nocivos estão disponíveis apenas na versão paga. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Vamos atualizar a base de dados com as últimas assinaturas. A base de dados está atualizada. Bem, vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços pertencem ao CyberDefender, algo em torno de 140 MB de memória RAM. Um consumo altíssimo de memória, mesmo até para uma suite de segurança. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este foi detectado. E o CyberDefender recomenda à seleção o bloqueio desta ameaça. Vamos bloquear. E aí E aí Esse link está fora do ar. Se inscreva no canal. O computador não está respondendo. Vou tentar desbloquear o computador. E já retorno. Tive de reinicializar o computador para desbloqueá-lo. E vamos retomar o teste. Tive de reinicializar o computador. Tive de reinicializar o computador. Esse link está fora do ar. Tive de reinicializar o computador. Este outro link também está fora do ar. Tive de reinicializar o computador. Tive de reinicializar o computador. Muitos links fora do ar hoje. Tive de reinicializar o computador. Mais um link fora do ar. Tive de reinicializar o computador. 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 Isso foi detectado. Vou fazer o escaneamento para spywares e retorno ao final deste processo. Ao final do escaneamento anti-spyware, ele encontrou três ameaças, mas que apenas podem ser removidas na versão paga do produto. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador, com o antivírus, e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento, ele encontrou três ameaças. Vamos deletá-las. Vou agora reinicializar o computador. Em seguida, vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento com o Malwarebytes, foram encontrados 26 objetos infectados. Spyware Passwords, Trojan Agent, Spyware Online Games, Malware Packer, Trojan Downloader e o Hijack Jones. Vamos remover todas essas ameaças agora. Vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento com o Hitman Pro, foram encontrados dois Malwarebytes e um Trojan. Bem, o meu veredicto a respeito do CyberDefender Early Detection Center 3.0, versão grátis. Ele não obteve um bom resultado, deixou passar vários Trojãs e Malwares. Ele também tem um alto consumo de memória RAM e precisa melhorar bastante a detecção de agentes nocivos. É recomendável melhoria da heurística, um módulo de RIPs e também um detector de comportamento. Portanto, nesse momento, eu não recomendo o uso do CyberDefender. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seomicroseguro.com. Meu Twitter é victorh2007. Até a próxima! Tchau! Tchau!